Amado está, meu corpo é sua casa, eu sou um sonho, eu posso adorar, que é sua ranaxia, nos guarda, noite e dia, eternamente vamos se livrar. Aleluia. Shalom, shalom. Amém. Glória a Deus. Eu vou tirar o som aqui de vocês um instante. Deus abençoe. Deus abençoe, meu filho. Já vamos abrir, daqui a pouco eu abro o som novamente. Estou gravando, tentando pelo menos, eu acredito que estou gravando para ficar salvo e colocar no YouTube. É uma reunião especial, a qual ela possivelmente se dividirá em duas partes no máximo, uma vez que vocês vão perceber que daqui a alguns minutos a live vai cair de repente, porque o zoom dá 40 minutos apenas. A live vai cair de repente. No momento que ela cair, vocês devem entrar novamente pelo mesmo link em velocidade relâmpago, para eu não ter que ficar esperando vocês para dar continuidade no assunto. Eu gostaria de pedir que todos vocês que estão entrando, que estão com a câmera desligada, me permitam ter o prazer de ver o rostinho de vocês. Liguem a câmera. É uma coisa que a gente sempre pede no zoom. Que vocês apareçam. Eu gosto de saber com quem eu estou falando. Gosto de olhar nos olhos de quem eu estou falando, assim, quando nós estamos no zoom. Glória a Deus, né? Hoje é dia 26 de fevereiro de 2021. É o dia de Purim. A festa do triunfo. A festa onde os decretos de morte sobre o judaísmo e sobre todo o povo de Israel foram cancelados pela sabedoria de Esther e o jejum do povo. Hoje é um dia também que nós enterramos a minha mãe, né? Sepultamos a minha mãe. Vamos já falando sobre isso logo aqui no começo. Minha mãe morreu ontem de covid. Ficou bem internada. Temos que continuar orando pelo meu pai. Meu pai está com câncer. A saúde dele está muito, muito, muito mesmo debilitada. e só um milagre para que o meu pai continue vivo nas próximas semanas. Deixa eu só admitir algumas pessoas que vão chegando. Já vou falar com vocês, gente. Aguenta firme aí. Que é a minha filha aqui que está na rua mandando um recado para a minha esposa e a minha esposa está no telefone. Orando. Minha esposa está no telefone orando por alguém. Infelizmente, isso vai ficar salvo também, né? Minha filha, liga para a tua mãe porque eu estou usando o notebook dela. Estou no meio de uma live. O WhatsApp dela está ligado aqui. Liga para ela que ela está fazendo uma oração no telefone. e ambos estamos ocupados, tá, filhona? Te amo. Então, gente, continuando aqui. Apóstolo, como é que o senhor consegue fazer uma live no dia que você enterra a sua mãe? É porque eu sou um profeta, meus queridos. E o profeta, ele sabe andar no vale e no monte ao mesmo tempo. A minha alma está abaladíssima. A minha alma está destruída porque, obviamente, nós estamos enterrando a minha mãe. Mas no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o senhor sentado no alto, sobre-me em trono. O óbito da minha mãe foi programado por Deus. E ela é salva, ela está salva. Mas a minha dor não pode anular o projeto que Deus tem através da minha vida. E hoje é purim. É um dia de mudança de decretos. E como apóstolo de vocês, eu preciso ministrar sobre a vida de vocês uma mudança de decretos. E também, obviamente, me faz bem. Me faz muito bem ministrar. Então, é uma oportunidade que eu tenho também de estar me sentindo bem nesse momento doloroso, difícil que eu estou vivendo. mas de cabeça erguida. Porque nós sabemos que... Eu até estava falando aqui. Nós estamos às vésperas do arrebatamento, de verdade. E Jesus já começou um ensaio do arrebatamento. Então, muitas pessoas santas estão morrendo nesses dias porque Deus está levando adiantado. É um adiantamento do arrebatamento. É um sinal do arrebatamento. Daqui a um tempo, muitos de nós, todos nós, vamos também subir. Alguns através da morte do corpo, outros através... Sem passar pela morte física. Mas o homem é ordenado a morrer uma só vez. Então, assim, estou dando essa satisfação para que vocês entendam que eu estou ciente de que é um momento difícil, mas que é necessário nós fazermos essa ministração aqui. Ontem nós jejuamos. Eu pedi para todos vocês jejuarem para essa ministração. E eu devo honrar isso diante de Deus. O óbito da minha querida mãe não anula o calendário de Deus. Não anula a agenda de Deus. Não muda o que Deus planejou para nós, para vocês, para mim. Então, vamos falar sobre Purim. Purim. O que é Purim, gente? Vamos entender um pouco aqui. Deixa eu abrir aqui minhas anotações. Ster, vamos ler rapidinho, porque daqui a pouco vai cair, né? sempre que por algum motivo vocês ligarem o microfone sem querer, desliguem de novo, tá? Só liguem o microfone quando eu pedir. E, se possível, mantenham sempre o rosto visível com a câmera ligada para eu ver com quem eu estou falando, como eu já falei. Ster, capítulo 3, versículo 7 a 11. Ster, capítulo 3, versículo 7 a 11. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, é esse mês que nós estamos para entrar agora, daqui a alguns dias, né? Nós estamos no finalzinho de Nissan, mas, nesse ano, Nissan, no ano de Ster, a agenda muda um pouquinho, no ano que aconteceu. Então, no primeiro mês, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano duodécimo, o rei Açoeiro se lançou Pur. Lançou Pur. Presta atenção nessa palavra. Pur. Isso é, sortes perante Aman. dia por dia, mês a mês, até o duodécimo mês, ou o décimo segundo mês, que é o mês de Adar. Então, durante o ano inteiro, Açoeiro, o rei... Para quem não sabe quem é Açoeiro, quem viu aquele filme 300, que o Rodrigo Santoro interpretou, aquele rei monstro, vilão, aquele era o Açoeiro. Aquele era o marido de Ster. Nós temos a ideia romântica de que era um rei bonitão. Não confunda Açoeiro com Boaz. Açoeiro era um monstro. Ele era chamado... O nome dele era Cherchis. Então, Cherchis, Açoeiro, ficou durante um ano inteiro lançando Pur. Pur, ou significa sorte ou decreto. Tem uma outra palavra que a Raiz usou também, que eu não lembro ainda há pouco. Sentença. Sorte, decreto ou sentença. Ele se lançou Pur. Pur, só que Pur aqui está em letra maiúscula na Bíblia, porque é o nome de uma divindade. A divindade é o Deus que define para eles, naquela cultura pagã, o que era o certo, o que deveria acontecer. E Açoeiro, Cherchis, ficou um ano lançando Pur, até o mês de Adar, que é esse mês que nós estamos agora. Então, disse Amã ao rei Açoeiro. Foi Amã que disse ao rei Açoeiro. Olha só o que Amã disse. Existe espalhado entre nós, entre todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes de todos os povos que não cumprem as leis do rei. Pelo que não convém ao rei, tolerá-los. Tolerá-los. Se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos. Só um momento, gente. Vou fechar aqui. Isso me distrai muito. Então, continuando o texto. De Céas 7. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então, o rei tirou da mão o seu anel e deu para Amã, filho de Amedata Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer o que você quiser com ele. Então, nesse texto, nós vemos que, enquanto o Xerxes ficava fazendo sortes ali, consultando por, consultando essa divindade, Açoeiro abriu, Amã, o general Amã, percebeu que o portal estava aberto, o portal de magia estava aberto, e ele lançou uma proposta ao rei. E ele aproveitou que ele era uma maliquita e que ele tinha ódio dos judeus, e ele soltou essa proposta para a Xerxes. Ele falou, você sabia que no meio do teu povo tem um povo aí que não se ajoelha diante de qualquer Deus? Você sabia que no meio do teu povo tem um povo aí que não segue as leis, que as culturas nossas? Eu queria autorização para matar esse povo, para poder punir esse povo, e para pagar com prata quem fizer isso. E o rei ali, enfeitiçado por pur, ele tira o anel, o anel significa assinatura real, e ele dá na mão do Amã e diz, tá legal, vai lá, manda ver. Usa a prata, usa a minha prata para pagar e sai matando quem você quiser, faz o que você quiser. Agora nós vamos para o capítulo 4, versículo 13 ao 17. Então lhes disse Mordecai, agora Mordecai, quem não sabe quem é Mordecai? Mordecai era um líder judeu, um líder, além de ser um líder influenciador sobre os judeus daquela época, ele era tio de uma jovem chamada Adassa, que havia sido levada como uma escrava, porque era muito bonita, levaram essa mulher como escrava para ser transformada em uma das possíveis concubinas ou esposas desse rei. E Adassa, que é chamada de Esther, o nome dela mudou para Esther, mas o nome original bíblico é Adassa, ela não falou que era judia, ela foi levada para as câmaras do rei, sem falar que era judia. Então agora, Esther, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther. Não imagine, antes de eu ler esse texto, me perdoem a interrupção, eu vou dizer o que aconteceu antes, porque nós fizemos um pulo. Mordecai foi até Esther, Esther já morava no palácio, e Mordecai falou, dá um jeito de falar com o rei para o rei tirar essa sentença. E Esther falou, se eu tentar falar com o rei, ele vai me matar, ninguém pode chegar perto do rei, nem as mulheres dele podem chegar perto dele sem autorização dele. E Mordecai havia tentado várias vezes convencer ela. e agora Mordecai volta para falar com ela e ele mandou um recado para ela. Ele diz assim, então diz aqui esse texto, Esther 4, 13. Então lhes disse Mordecai aos mensageiros, para que respondesse a Esther. Não imagines que, por estares na casa do rei, você escapará entre todos os judeus? Porque se de todos te calares agora, de outra parte, Deus levanta socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do teu pai perecerão. E quem sabe, se para a conjuntura como esta, é que foste levada como rainha. Presta atenção nessa frase. Então disse Esther que respondesse a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim. Não comam e não bebam. Deixa eu só autorizar mais uma pessoa aqui. Não comam e não bebam por três dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos aqui no palácio. Depois eu irei falar com o rei. Ainda que é contra a lei, se eu morrer, morri. Aí está escrito perecer, né? Se eu perecer, pereci. Mas na linguagem é se eu morrer, morri. Então, Mordecai se foi e fez tudo que havia combinado com Esther. Então, o que acontece aqui? É o seguinte, Mordecai, ele falou para ela, ô Esther, pensa, minha filha, você é judia também, hein? Geral, vai morrer. Você está pensando que você vai escapar só porque você está morando no palácio do rei aí? Será que Deus não te colocou aí com um propósito? Foi isso que ele falou para ela. Porventura não foi para isso que Deus te levou como rainha? Será que Deus não te colocou aí com um propósito para esse dia? Será que você não nasceu para esse dia? Então, Esther ali mudou a visão e ela falou, então, faz o seguinte, manda o povo jejuar por três dias, três noites e eu vou entrar diante do rei e vou encarar. Se eu morrer, eu morri. Já estou morta mesmo. Mas, vamos ver o que acontece. Agora, vamos para o capítulo 9. Depois, eu vou bater papo com vocês sobre esse texto. Capítulo 9, versículo 29 ao 31. Então, a rainha Esther, filha de Abiai, Abiaiu, e o judeu Mordecai escreveram. Isso aqui já foi no final de tudo. Com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a Carta de Purim. Carta de Purim. Lembra que lá o Amã consultava Pur, o Deus Pur. E agora, nós estamos falando da Carta de Purim. Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias. Olha quantas províncias tinha no reino de Açoeiro. Deixa eu voltar aqui. Tem alguém com o volume ligado aí. A 127 províncias do reino de Açoeiro com palavras amigáveis e sinceras para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther ali havia estabelecido e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do lamento. Aqui, esse último texto conta como foi criado essa celebração chamada Purim. Então, nós vemos a história começando com Pur e terminando com Purim. O que significa Pur? Pur significa sorte, decreto e sentença. Gosto de perguntar para ela, que é advogada, conhece essas palavras. Pur é um deus, é um demônio que Açoeiro consultava. esse demônio estava por trás de um holocausto igual que Hitler fez, que ia acontecer no tempo de Esther, onde iriam exterminar todos os judeus. Não ia sobrar ninguém. Se não tivesse judeu, não ia nascer leão da tribo de Judá. Se não tivesse judeu, não teria judaísmo. Se não tivesse judaísmo, não teria o rei dos judeus. E não teria nós. Então, havia um demônio que quase o demônio que persegue o judaísmo por essa guerra espiritual. Foi vencida através de algumas estratégias de Esther com Mordecai ou Mardoqueu para alguns. Tanto faz, Mardoqueu ou Mordecai. Mas o que nós vamos aprender, então? O que é o Purim? Gente, mais uma vez eu vou falar a live vai cair de repente e aí quando cair vocês têm que entrar no mesmo link em fração de segundo. Isso para quem está no Zoom aqui. Para quem está no YouTube, gente, é o que está aí. Vai ficar no YouTube. Então, estou falando para o futuro já. Outra coisa, que aí eu vou entrar de novo para dar continuidade. Outra coisa, toda terça, toda quinta, às 22 horas eu faço um Zoom desse aqui exclusivo para os meus filhos espirituais que firmaram uma aliança de paternidade comigo e tem abertura para todos os participantes da minha equipe de intercessão e para quem comprou o Mapa Profético. Então, se você tiver gostado do Zoom, tiver vontade de participar, ou você busca ser filho espiritual nosso, vamos conversar, vamos ver se há viabilidade, ou adquira o Mapa Profético, você vai poder participar. Esse hoje está sendo um Zoom aberto, convidei todos os grupos que eu sou líder, então tem muita gente aqui que eu estou vendo pela primeira vez, gostarem da experiência vão saber. Bom, o que é o Purim? O Purim é o dia de hoje, por isso que ontem eu falei, jejuem, porque antes do Purim tem jejum. Israel hoje está celebrando o Purim, né? Todos os judeus do mundo estão celebrando o Purim e todos os cristãos que entendem o calendário bíblico e a cultura judaica como profética também estão celebrando o Purim. E o que é o Purim? O dia de hoje é o dia mais alegre do calendário judaico, de todas as festas bíblicas, acredite, e digo, diz quem enterrou sua mãe hoje. para quem não sabe e quem chegou atrasado, hoje foi o velório da minha mãe que morreu ontem. Mas as circunstâncias dessa vida não podem mudar o que o governo dos céus afirmam. O calendário de Deus é soberano. E o Purim é o dia mais alegre, é uma mitzvah, é uma lei espiritual se alegrar nesse dia. Por quê? Porque hoje é o dia em que os decretos de morte sobre a nossa vida, os decretos de falência, de miséria, de pobreza, de escassez, de solidão, de covid. Eu não sei qual decreto que o inferno lançou contra a sua casa, contra a tua vida, mas acredite, esse é o dia na agenda de Deus que Deus criou para cancelar esse decreto, para transformar Pur em Purim, porque esse Pur é sentença, decreto ou sorte, Purim significa Deus quebrar a sentença, inversão de sentença, inversão de decreto, inversão de morte. Você está entendendo isso? Então, nós vemos aqui que Amã, ele queria exterminar os judeus. Há um Amã para todos nós. No mundo espiritual há um demônio, chama-me passarinheiro, ele é o especialista em você, esse demônio existe para caçar você, a sua família, a sua identidade, a sua genealogia. É o Amã da sua genealogia, ele te procura, ele quer caçar você, seus filhos, sua mulher, seus bens, a sua descendência. É o Amã do inferno que se levantou, o Pur do inferno continua vivo de tempo em tempo. ele apareceu na época de Hitler. Você acha que Hitler era quem? Hitler era uma repetição de ciclo de Amã. Só que dessa vez o povo não entrou no mesmo padrão de guerra. E quando nós não entendemos o que a Bíblia ensina, nós caímos no cativeiro e na filada. Então, Amã tentou, não conseguiu, e Hitler foi lá e fez e conseguiu exterminar mais de seis milhões de judeus de maneira terrível. Hitler, de acordo com a Kabbalah, é a reencarnação de Amã. Nós não acreditamos em reencarnação. Essa parte da Kabbalah nós não devemos acreditar. Essa parte do misticismo judeu nós não devemos acreditar. Mas vamos ressignificar isso. Ele não é uma reencarnação, mas é uma repetição de ciclo. E essa repetição de ciclo ela sempre vai acontecer a nível mundial, por isso, para nós, o judeu não entende, mas para nós haverá um anticristo que como já houveram tantos outros, mas haverá um pior. E sempre, na nossa família, na nossa vida, às vezes no trabalho, a gente enfrenta aqueles perseguidores, lançadores de decreto. Entende? Então, nós temos que ficar muito atentos a isso. E qual era o argumento? O argumento é esse cara é crente demais. Vai lá, Manecá, Xanai. Esse cara é crente demais. Qual era o ódio? Qual foi o argumento? A Manecá disse para Açoeiro, existe um povo que é crente demais. Existe um povo que não se ajoelha para você. Se o povo tem um Deus, eles são fiéis demais a esse Deus. Então, não pense que o fato de você ser crente demais vai fazer de você um superprotegido. O fato de você ser crente demais vai fazer de você um superperseguido. Mas um superperseguido com poderes, se você for esperto e ligado para guerrear e vencer. Mas precisa entender os códigos e seguir a regra. Então, Amã, quando ele recebe o anel de Açoeiro, o que Amã faz? Amã anda montado a cavalo no meio do povo gritando ajoelhem-se diante de mim. Por mim e por Cherches. Ajoelhem-se. E como um bom líder e um bom influenciador. Cuidado, gente. Você tem que saber ser um influenciador. Porque eu estou aqui hoje, nesse dia tão difícil para mim, porque eu sou um influenciador espiritual de vocês. E se eu cair, você também cai. Se o general cai, todo mundo cai. Se eu hoje entrar numa depressão por causa de uma situação que o diabo criou ou até que o próprio Deus criou e eu me permiti entrar em fragmento de alma, você também vai. E eu preciso estar forte hoje. Diga ao fraco que estou forte. Entende? Então, o líder, ele precisa saber que seu posicionamento ele estabelece padrão no seu seguidor, no seu discípulo. por isso que quando Amã passa mandando que todos se ajoelhassem diante dele, Mordecai não se ajoelhou. Mordecai ficou de pé. E Amã falou, é, está vendo aí? Todos vão ter que morrer, todos os judeus vão ter que morrer. E quando Mordecai soube disso, Mordecai pensou, caramba, o que eu vou fazer agora? Qual a estratégia? Entenda, nós precisamos saber que estratégia é importante. Então, eu estou falando no profético, escrevi tanto aqui, mas eu estou falando no profético, né? Oh, yes. Estratégia, a live vai cair em dez minutos e a gente volta, avisou aqui, faltam dez minutos. E para quem está no YouTube, já sabe que vai ser um segundo vídeo, continuação desse aqui. Então, a perseguição foi muito forte, irmão. Foi botada placa na rua dizendo quem matar um judeu no dia tal foi marcado uma data. Vai ganhar prata, vai ser recompensado. Foi uma coisa do inferno. Não tinha, não tinha como escapar daquilo. O anel do rei Xerxes estava assinado ali, 127 províncias. e Mordecai ou Mardoqueu foi até a Esther e falou, olha, conversa com o rei. E Esther falou, não, não vai rolar. Se eu aparecer diante do rei, ele me mata. Porque, entenda, naquela época, qual era a cultura que o rei Xerxes tinha? A cultura era, ninguém podia interromper o momento dele. ele ficava ali sentado como um deus. Ninguém podia entrar na, aparecer diante dele sem autorização. A não ser que ele gostasse muito do que viu. A não ser que ele gostasse muito do que viu. E se ele gostasse, mas isso era raro, era um milagre. Nunca acontecia. Se ele gostasse muito do que viu, ele ia pegar o seu cetro de julgamento que era um cetro de ouro e ele esticava o cetro para essa pessoa e a pessoa tocava na ponta do cetro e ele ia dizer alguma coisa. Como se estivesse dizendo, eu te permito se conectar a mim através do meu cetro. Olha. Yes. o portal. Esther ela sabia que ela ia morrer e ela negou, ela negou. Ela falou, não pode, não vai rolar. Se eu for, não vai rolar. Quem sou eu? Ele tem outras mulheres aqui. Eu sou chamada de rainha apenas por ser chamada. mas Mardoqueu ele deu uma palavra e aqui antes de cair essa primeira fase eu queria entrar nessa parte. Mardoqueu entrou no modo paternidade. Entende? Mardoqueu era um tio, mas ele era um tio que era um pai espiritual para ela. Ele era paternidade espiritual sobre a vida dela. e Mardoqueu entrou no modo paternidade. E no modo paternidade a boca do pai profeta, o pai profético, o pai apostólico, o pai espiritual tem que saber que a sua boca tem que liberar códigos precisos de direcionamento e ativação. Códigos que dão direção e que geram destino. Enquanto tio ele não conseguia mexer com o coração dela, mas quando ele entrou na posição pai profético, pai apostólico, ele falou para ela uma palavra de destino e ele disse será que você não nasceu para esse dia? Será que você não nasceu? Será que você não foi levada como escrava? Será que você não foi presa como uma das concubinas? Será que você não passou pelo afastamento da tua família? Será que você não foi... Seus planos não foram cancelados para você ser levado involuntariamente ao palácio do rei? Tudo para salvar o judaísmo, para salvar o povo. Será que não é esse o teu destino profético? Quando ele falou isso, a palavra de ativação acordou ela e ativou e ela entendeu. Eu tenho um destino profético. Eu tenho um motivo espiritual para a minha existência. então, irmão, a primeira coisa que eu aprendo, você precisa ter uma paternidade espiritual. E quando você estiver passando por guerra, procure a sua paternidade, diga, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra de destino, eu preciso de um conselho apostólico, eu preciso de um caminho, abra meus olhos para que eu veja. Segundo, quando você receber essa palavra de destino, mova-se nessa palavra. quando ela recebeu, ela entendeu, uau, agora eu entendi. E ela disse, se eu perecer, pereci, mas eu vou. Se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu acredito na palavra do meu apóstolo. Eu acredito na direção do profeta que está sobre a minha vida. Eu acredito na direção. E ela foi. Sabe? Outra coisa que eu vejo aqui muito interessante é que eu vou ter que entrar isso assim que vai cair daqui a quatro minutos, mas sempre Deus vai trabalhar. Nós vamos ter lives sobre isso no futuro. Eu tenho aprendido, eu tenho estudado sobre isso. A igreja evangélica separa muito o espiritual do material, do físico, mas é tudo conectado. Nós temos que entender, irmão, que o povo de Deus ia para a guerra com espada e orando ao mesmo tempo. O povo de Israel bota talit na cabeça, bota talit nas costas, quipá na cabeça e segura metralhadora na mão. Porque isso fala de eu faço a minha parte, Deus faz a dele. O problema é que as pessoas querem milagre sem fazer a parte delas. As pessoas querem vencer o Covid sem usar máscara. não, Deus é comigo. Meu Deus vai me proteger. Aí vai para a igreja, faz aglomeração e morre todo mundo. E depois pergunta por que Deus deixou morrer? Estou dando um exemplo que todos entendem na realidade de hoje. Mesma coisa em qualquer outra área da tua vida. Você não pode deixar Deus de lado e fazer tudo sozinho, mas você também não pode querer que Deus faça tudo sozinho e você não fazer nada. Então, enquanto a Esther falou, eu vou fazer a parte trabalhista, a parte operacional, eu vou entrar, eu vou encarar o rei, eu vou correr risco de vida, eu vou me maquiar, porque a Bíblia diz que ela botou o vestido de rainha, ela botou o vestido de rainha, ela se arrumou, ela se ajeitou, ela fez toda uma estratégia, nós vamos falar sobre isso, na segunda parte, ela fez a parte operacional, mas ela disse, mas todo mundo tem que jejuar comigo, isso fala sobre espiritual andando com o natural. Às vezes, o que está faltando em você, meu irmão, são atitudes espirituais, mas tem gente aí que é crente demais, é espiritual demais e não faz a parte física, e por isso a sua conquista está impedida. Pastor, estou jejuando para casar, pastor, já tem 55 anos no caso, mas não faz uma chapinha no cabelo, não escova o dente, entendeu? Não escova o dente, não é? Você está entendendo a metáfora do que eu quero falar? Não chega para a pessoa e diz, estou orando para você, te acho gatinho, te acho gatinha, como diz Cláudio Duarte, te acho gatinho, te acho gatinha, tá bom? Então, temos que fazer, essa dualidade tem que ser muito bem equilibrada, por isso que eu estou aqui, ó, fui lá na casa do meu pai, tive com ele ontem, ministrei, abracei, beijei, tive com meus irmãos, tratamos da questão do sepultamento da minha mãe, agora estou aqui no jejum, na oração, aliás, jejuei ontem, agora estou em festa espiritual, minha alma está doída, mas no mundo espiritual eu estou exposto em festa, meu espírito está em celebração de purim, porque eu preciso seguir a agenda de Deus e fazer o que tem que ser feito no espiritual e no natural para que Deus faça o que ele tem para fazer. Não tem outra maneira de vencer o espírito de pur. A única maneira de vencer a pur é você elevar o teu espiritual e elevar a sua atitude. Haja com toda intensidade o que tem que ser feito, faça o que tem que ser feito e busque o máximo que você vai que puder buscar. Vou ficar em silêncio porque vai cair a live, vamos entrar o mais rápido possível assim que cair. e aí Obrigado.